Olá pessoal! Olá! Bom dia! Você me vê? Sim! Gostaram com a Gyeongju? Sim! Meu nome é Kim Ji. Também tem um nome brasileiro para vocês. É Renata. Prazer. Eu estou estudando português na Rússia, a Universidade de Escuros Estrangeiros. Eu gosto de português. E no ano passado, em 2012, eu morei em Curitiba. Veio de frente. Veio de gente na frente. Pra aprender português. E conhecer algumas culturas brasileiras. Eu viajei bastante. Essa foto é de Natal. Quem é de Natal? Aqui tem... Foi embora. Foi embora. Essa foto é... Recife. Esse é... É um homem. Tem água aqui. Foi muito bonitinho. Eu gostei. Eu amei muito o Brasil. Faz já oito meses que eu voltei na Coreia, mas ainda sinto muito falta de lá. Mas... No começo, pra mim, foi muito difícil pra me acostumar no Brasil, sabe? Porque... Tem tanta diferença, né? Diferença de cultura, de sociedade. E... O maior problema que eu tinha lá foi aquele problema de demora. Por que... Por que os brasileiros não se importam de estar atrasados? Não se for que eu tiver um compromisso com o brasileiro na oito horas. Ele então vai aparecer até oito e meia. Eu ligo... Ó... Onde que você tá? E ele vai responder... Ó... Eu já vou. Tô chegando já. Na verdade, ele tá na casa dele, né? A primeira coisa que eu tinha que fazer no Brasil fazer CPF para os estrangeiros. Essa identidade é... Eu tinha que ter essa identidade para viajar pra outra cidade, para comprar alguma coisa, para receber pelo internet, para conhecer alguma coisa lá, né? Para fazer isso, me demorou mais de um mês, né? Tô com... Tô com nitidão e... e os funcionários da Receita Federal não são simpáticos mesmo com isso. Eu falei isso agora... Outro problema que eu tinha no Brasil foi esse assunto. Que é... As mocinhas, as meninas que eu encontrei me falou que você tem aquele óleo fochadinho, que lindo. Sério? Você acha isso lido? Sim. Você é linda. Obrigada, você também linda. Mas no começo eu me enganei, que eu pensei que essa palavra tinha um sentido de racista. Mas agora eu sei que não. Não tem nenhum sentido de racista. Mas no começo eu me assustei. Por quê? Teve uma notícia nos Estados Unidos. Aquela menina foi ao restaurante Papa John's para comer pizza. Ela comprou e recebeu um reciclo. Lá foi escrita Baby Tinkiaz, que significa óleo cojado. E ela tá brava. E ela tirou foto, reclamou pelo Twitter. E o Papa John's demitiu aquele funcionário que escreveu assim. Nos Estados Unidos, a palavra óleo cojado, é claro que tem um sentido de racista. Mas no Brasil não, né? Não, não, não. Essa notícia me faz começar a pensar que pode existir há várias maneiras de respeitar a diversidade. O mundo de hoje, me parece, se preza tanto a respeitar a diversidade, aquela diferença. Mas eu acho que a cortesia e o respeito bem educado também pode ser uma maneira de respeitar a diversidade. Mas, mesmo, mas também, curiosidade, cura, interesse, sem nenhuma atenção mal, também pode ser uma maneira de respeitar a diversidade. Tá ligado? É muito difícil. Por exemplo, no mundo teria um idoso que nunca viajou para outro país. Ou teria uma criança que ainda não encontrou alguns estrangeiros. Também pode ter uma pessoa de interior, onde é que cultura estrangeira não é muito coisa comum, entendeu? Mas eles também podem ter interesse para os estrangeiros, só que eles não aprendem como falar para os estrangeiros, para os LGBT, entendeu? A gente tem que respeitar aquela maneira também. Porque, além de cortesia bem educada, bem chique, bem refinada, eu estou falando que esse tipo de jeito de tratar os estrangeiros ou tratar a cultura estrangeira pode parecer como está rude, mas na verdade não. Como vou falar, como vou falar o olho puxado para os asiáticos no Brasil. Não é rude, na verdade, mas pode se parecer. E a gente não pode definar o que é mais correto, o que é melhor, coisas assim. Porque definir, porque definir só uma maneira de respeitar a diversidade, esse mesmo é antidiversidade. Eu estou aqui, não para dar uma resposta, eu estou dando uma pergunta para vocês. E como eu, vocês brasileiros que estão aqui também, quando vocês voltam para o Brasil, tomara que levem as boas lembranças daqui. E boa sorte para vocês. Muito obrigada.